oi pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso então pessoal hoje a gente veio aqui numa feirinha no negócio de turismo que vai ter aqui onde a gente mora eu vou mostrar um pouquinho para vocês vamos lá galera chegamos aqui o evento é aqui o nome do evento é festival do turismo primeira vez no primeira vez aqui na nossa cidade a gente vai mostrar tudo para vocês galera tá meio cheio isso porque ainda nem tem horário então galera essa daqui é uma barraquinha de vacas e olha tem vários tipos de vacas a barraquinha do bombeiro e olha esse aqui gente que delícia olha quantos torresos e aqui tem esse daqui que é o torresmo de rolo o pessoal fala que a barrigada aqui é uma linguiçinha ali e aqui é a costela costela de coco e ainda tem uma linguiçinha defumando ali em cima e o rapaz tacando madeira e queria mostrar as barraquinhas para vocês mas tá muito cheio não dá para me mostrar e aí de lei a Maju é a de cinza que amam o parquinho amam a brincadeira veio mostrar para vocês isso daqui agora Maju escorrega a gente vai mostrar para vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL